Eu faço o meu aluno Bruno Pegado Segurei ele no kimono Vou entrar por baixo Você vê que quando eu entro aqui e dou um passo pra frente Olhe Aluno Vai dar o braço dele Entrei? Então vem com ele Só vou fazer a entrada e equilibrar ele Do outro lado Se eu quiser continuar o movimento Em vez de fazer Essa de lado Posso fazer essa de lado De gruma De gruma Posso fazer um gruma direto De gruma direto E do outro lado De gruma direto Obrigado.